Fala! Fala, fala, fala! O que é o carro está aqui? Não, não. O que é o carro está lá? Não, não. Não, não. Não, não. O que é? É onde? É. É aqui. É aqui? É aqui. É quando. É quando. Um jogo de cor prazer. Vamos lá. 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 Vamos lá.